Olá gente, eu sou o Heriberto Júnior, trazendo pra você um pouco de entretenimento cristão Que a gente possa conversar um pouco acerca das escrituras Acredito que o som esteja bastante alto Por esse motivo, eu quero te passar só que isso aqui é uma fase experimental Pra ver se o nosso projeto estará certo Quem me conhece, deixa eu baixar o som aí, tá legal? Pronto, olha eu aqui de volta Então é o seguinte Quem me conhece do canal Heriberto Júnior sabe que por alguns motivos eu dei uma parada Eu deixei de lado um pouco a parte de gamer E estou agora me infiltrando novamente, como são das minhas origens A pregação do evangelho, ok? Mas a nossa intenção mesmo é de trazer o evangelho não daquela forma intelectual, teológica Porque nós queremos alcançar os mais simples Com o intuito de que esses possam aprender um pouco do evangelho Nós possamos trocar ideias, coisas desse tipo, tá legal? Eu quero fazer isso dentro do Facebook e não mais dentro do Youtube Porque a nossa única intenção é fazer com que as pessoas Que vivem usando redes sociais como o WhatsApp e o Facebook Possam se achegar mais Isso é novidade pra mim Eu apanho ainda um pouco Isso aqui é só uma fase experimental Legal gente? Isso aqui é só uma fase experimental Que eu quero testar aqui e ver como é que vai funcionar É só um vídeo experimental E só pra divulgar a vocês esse trabalho que nós queremos colocar aqui Espalha, espalha Vocês principalmente que são aqui das igrejas aqui de Boituva A igreja Madureira, a igreja Belém, Ipiranga e tantas outras aí Vocês que me conhecem bastante pelas andanças nossas aí pelas igrejas De antemão também eu quero dizer uma coisa pra vocês Será muito comum você escutar da minha boca palavras como legal, ok e beleza Sabe por quê? Porque nós observamos que existem certas formalidades Que antes tira como pecado Só fizeram mesmo afastar e criar dentro das igrejas verdadeiros monstros Pessoas que querem mostrar sua espiritualidade Através de deixando tais coisas de lado E querendo mostrar sua espiritualidade Porque elas não aderem palavras como essa Ó, meu Deus Mas o coração ruim Coração de pedra Capaz de estender a mão pra ajudar alguém Enquanto que muitos outros Muitos outros Que eu observo falando linguagens como essa Eu tenho até que agradecer Porque no momento mais difícil da minha vida Foram justamente essas pessoas que me ajudaram Então será muito comum Se isso te incomoda Perdão a você E nada poderemos fazer A não ser nos retratar Caso isso aí venha machucar a tua integridade Vamos lá? Então vamos lá Eu quero passar aqui Eu quero ver se eu consigo Fazer o que eu quero Isso aqui é o meu blog Essa roupagem aqui do meu blog vai ser mudada A capa inicial será mudada Porque tivemos umas certas mudanças Legal Isso aqui é o meu blog Eu tenho aqui a bíblia falada Bíblia falada Que talvez nós usemos bastante Legal Certamente deve estar aparecendo a minha imagem ali A bíblia falada Aqui na bíblia falada Nós temos os livros evangélicos Ó Temos Estudo em pdf Temos muitos estudos em pdf Tantas outras coisas Ó Temos a bíblia falada Temos também A bíblia escrita Você pode simplesmente chegar aqui Como é o caso aqui Olha Gênesis capítulo 22 E nós podemos aqui escutar Vamos ler agora Gênesis capítulo 22 Como vocês podem ver aí Sucedeu depois destas coisas Que Deus provou a Abraão Dizendo-lhe E também temos essa mesma passagem Que está sendo falada Aqui escrito Então nós iremos utilizar Este método Toma agora teu filho O teu único filho Isaac A quem amas E vai à terra de Moriá E oferece-o ali um holocausto Sobre um dos montes Que te hei de mostrar Bacana Beleza Então é isso aí Gente, forte abraço Porque nós vamos fazer isso aí De bom grado Para todos vocês Muito obrigado a todos Fica com Deus Paz do Senhor Shalom Adonai